São João, eu amo esse período junino, sabia? Que mistura porrozinho com fuleiragem, eu amo esse clima Swing it on, amei! Balança o Obril, mulher, começa com o balanço da maloca no São João, vai, vai, vai Balança o Obril, Obril Vai meu parceiro, balança, vai Vai Bobo, vai Bobo, vai Bobo, vai Bobo, vai Balança o Obril, 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 Obril Vai, 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 vai Eu jogo o Obril, 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 Obril Vai com o Obril, 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 balança, isso Vai com o Obril, 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 balança o Obril Viola, Viola, São João, quero São João Anarê! 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 História verídica aí no São João, ó Alô, Bobo, Bobo, vai Bobo, vai Bobo Vai, 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 vai Vai Bobo, vai Bobo, vai Bobo, vai Bobo Vai Bobo, vai Bobo, vai Bobo, vai Bobo Vai Bobo, vai Bobo, vai Bobo São João, Viola, bora! Meu amigo Bobo se envolveu com a bandida Sanguessuga, sapida, sanguessuga Ele faz tudo que ela quer, só não da que ela necessita Bandida, sabida, bandida, sabida O diabo bucismou e desabafou pra mim Eu não sei o que fazer com ela, não Me deu a solução A solução é essa, bubo! Tá morreu, tá puxão de cabelo que ela gosta Bota, 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 bota Tá morreu, tá puxão de cabelo que ela gosta Vai, bota, bota, bota Dá morreu, tá puxão de cabelo que ela gosta Bota, 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 bota Tá morreu, tá puxão de cabelo que ela gosta Bota, bota, bota Isso, meu sinfone Bobo Vai, bobo Vai, bota, bota Olha a chuva Olha a cobra Pula Vai, 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 vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Rosta na fazenda tá rolando o tal de estregue Rosta, estrega, estrega, estrega Rosta, estrega, estrega Eu te estrega, rosta, estrega Vai, 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 vai Rosta, estrega Rosta, estrega, rosta, estrega Rosta, rosta, estrega, rosta, estrega Rosta, rosta, para o São João, São João, São João Olha a chuva, deixa, olha a cobra, pula, olha a chuva, deixa, olha a cobra, pula, olha a chuva Deixa, cobra, pula, deixa, olha a chuva, deixa, cobra, pula, deixa cair, vai, vim, 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 v Oi Vou contar mais uma vez a história de Bobo Tá rolando nos faridões, aí ó Bobo Meu amigo Bobo se envolveu com a bandida sanguessuga Sabida Sanguessuga Sabida Ele faz tudo que ela quer, só não dá o que ela necessita Bandida, sabida, bandida, sabida O diabo Bobo se esmou e desabafou pra mim Eu não sei o que fazer com ela, não Me dê uma solução Eu tenho a solução, meu parceiro Bobo Ô, dá burrinho, dá puxão de cabelo que ela gosta Bota, bota, bota Ô, dá burrinho, dá puxão de cabelo que ela gosta Bota, bota, bota Ô, dá burrinho, dá puxão de cabelo que ela gosta Bota, bota Bota, bota Chora, isso me que ela gosta Ô, dá burrinho, dá puxão de cabelo que ela gosta Bota, bota, bota Bota, bota Na fazenda tá rolando, o tal de estregue roça Na fazenda tá rolando, o tal de estregue roça Estrega, roça, estrega, roça, roça Bota, estrega, roça, estrega Rosta, roça, estrega Rosta, estrega, roça, estrega Rosta, estrega, roça, estrega Eu quero só o João de novo, só o João, só o João Olha a chuva, deixa, olha a cobra Lucas Lopes Olha a chuva, olha a cobra, olha a chuva, deixa, olha a cobra, cobra, pula Olha a chuva, deixa, olha a cobra, cobra, pula, pula, deixa Deixa, cobra, pula, chuva, deixa, cobra, pula, chuva, deixa Deixa, 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 deixa cair Cobra, pula, deixa cair, cobra, pula, deixa a chuva cair Cobra, pula, 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 deixa cair Cê é bom demais, balança meu vinho, sobe, sobe, sobe Aponta pros teus amigos bobo, vai, vai, vai Vai bobo, vai bobo, vai bobo, vai bobo, vai bobo Vai bobo, vai bobo, vai bobo Vai bobo, vai bobo, vai bobo São João, São Fondeiro, São João Bobo Xiii, gente Anadou Lá na fazenda tá rolando um tal de estregue rosta Na fazenda tá rolando um tal de estregue rosta Estregue rosta, estregue rosta, estregue rosta, rosta E isso da vida O chamada sua vida Rosta, roça, estregue rosta, estregue rosta, rosta Estregue rosta, estregue rosta, estregue rosta, estregue rosta Eu disse estregue rosta, estregue rosta, estregue rosta, estregue rosta Sobe, 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 sobe Cobra, pula, deixa cair, cobra, pula, cobra, pula Deixa cair, cobra, pula, coxa Deixa cair, cobra, pula, cobre, pula Deixa cair, cobra, pula, cobre, pula Mais uma vez, São João, São João, arraia do caminho É disso que eu tô falando, caralho Meu amigo Bobo se envolveu Com a bandida sanguessuga Sabida, sanguessuga Faz tudo que ela quer Só não dá o que ela necessita Bandida, sabida Bandida, sabida O diabo Bobo se esmou e desabafou pra mim Eu não sei O que fazer com ela não Me deu uma solução Bota burrinho da puxão De cabelo que ela gosta Bota, bota Bota, bota O pavorinho da pochão de cabelo que ela gosta Vai, 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 vai